Tenho uma boa experiência também com automação, com mecatrônica. Eu atualmente faço um mestrado na área de educação profissional focado em indústria 4.0, que tem muito a ver com o que será falado hoje. O Robson Camargo, também engenheiro mecânico, diretor da Delcon, ele é confundador comigo do Conaeng, que é o Congresso Nacional Online de Engenharia Mecânica e Automação. E foi no primeiro Conaeng, em 2016, quando encontramos o Cristiano. Precisávamos de um profissional para falar de automação, e pesquisando na internet eu encontrei excelentes vídeos dele sobre esse tema. Então, a gente fez uma parceria aquele ano e de lá para cá, essa parceria só tem crescido. É uma satisfação ver que hoje nós temos um curso na plataforma Udemy, de cursos online, com milhares de alunos, com uma nota altíssima. Então, a gente está muito satisfeito. É o curso mais popular no idioma português da Udemy. E o professor Cristiano, além de dar aula em universidades, ele é diretor da Crescer Engenharia, uma empresa que tem feito muitos trabalhos bem interessantes, vale a pena a gente conhecer o trabalho dele. Ele é engenheiro e é mestre em automação, em mecatrônica. Então, acho que agora eu poderia começar, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, senão eu já começo fazendo a primeira pergunta. Nilo, eu queria falar para o pessoal um detalhe bem importante, que é que é legal que eles saibam o porquê que essa série de webinars teve o Arduino impulsionando a inovação como o primeiro tema. O Arduino, eu e o Nilo, já lá desde o começo, vislumbrávamos o potencial dele aplicado para produtos, processos, o que ele poderia gerar de automatização para uma indústria melhor. E o Arduino foi inserido como palestra na primeira edição do Conaente no ano de 2016. E nós tivemos resultados surpreendentes, que foi o tema que o pessoal mais gostou, foi o tema que a audiência mais interagiu também. E isso levou nós a inserir o tema Arduino em toda a edição do Conaente nos anos seguintes. Então, desde a edição do ano passado, todo ano o Conaente teve temas do Arduino, e sempre teve na lista topo das audiências, de interações, dos assuntos mais gostados pelo pessoal. Então, sem dúvida, quando nós pensamos em criar a série de webinars, o Arduino foi o primeiro tema que foi lançado. Ok? Então, sejam todos bem-vindos e pode continuar, por favor, Nilo. Ah, tá ok. Podemos começar, Cristiano? Sim, fica à vontade aí. Pode começar. Ok. Eu anotei algumas perguntas aqui para a gente começar. Vai ser bem informal, né? Mas uma estrutura básica aqui que eu coloquei, que eu gostaria de saber, inclusive, do Cristiano mesmo. É assim, Cristiano. Na tua opinião, baseado nessa experiência de tantos anos, já vão mais de 20 anos aí fazendo automação, e muitos anos já com o Arduino, né? Quais são as características que tu poderia deixar assim como mais relevantes, que são principais, que habilitam o Arduino, né? Como solução para a automação, para a inovação? Então, primeiro, eu queria agradecer o convite. Para mim, sempre é muito bom participar, né? E saber também do pessoal, dos entusiastas que estão aqui assistindo a gente, né? Que são entusiastas do Arduino e de tecnologia, né? E sempre é um prazer estar discutindo sobre o Arduino e sobre inovação. Então, assim, o Arduino, ele causa um frenesi nas pessoas, né? Tanto para quem conhece eletrônica, quanto para quem não conhecia eletrônica, tá? Então, vamos falar para quem não conhecia eletrônica. Para quem não conhecia eletrônica, a eletrônica sempre foi algo muito distante, muito complexo, muito difícil de se lidar, tá? O Arduino, ele, a própria, ele parece uma entidade amigável. Então, ele, quando a gente olha para ele, ele já parece algo que convida a gente a aprender, né? Que convida a gente a se aprofundar e a estudar. Então, eu acredito que, dentro dessas áreas de desenvolvimento tecnológico, a eletrônica talvez tenha sido a última a abrir as portas para todos, né? Então, eu entendo que o Arduino foi essa grande porta. Foi a maçaneta, né? Que abriu a porta para a eletrônica. Então, o Arduino, até eu tenho um comigo aqui, né? Por ele ter esse aspecto maleável e convidativo e por ele, rapidamente, ele poder colocar um display onde esse display a gente pode visualizar o que está acontecendo dentro dele, ele se torna muito amigável. As plataformas, antes dele, tinham muitos softwares, era muito complexo, né? A gente fazia algo simples dentro das plataformas, antes dele. E ele trouxe justamente essa... ele é amigável, né? Ele é amigável, assim como em TI, tudo que é mais amigável se tornou muito mais usual, o Arduino é isso para a eletrônica e para a automação, né? Então, eu acredito que esse é o ponto. Quando se criou o Arduino na Itália, em 2005, se pensou, poxa, por que eu dou a minha disciplina, por que eu ensino a eletrônica e as pessoas fogem de mim, né? Então, eu acredito que quando o cara que criou o Arduino teve essa ideia, não, eu preciso que as pessoas não tenham medo de estudar a eletrônica, as pessoas gostem de aprender. Então, eu acho que é aí que entrou o Arduino. ele atendeu demandas nossas, demandas das pessoas. Ah, perfeito. Então, essa flexibilidade, digamos assim, quase freeware, digamos assim, eletrônico agora, abriu uma série de oportunidades para todos, né? Como tu falou, não é só a eletrônica que está trabalhando. O engenheiro mecânico... Ele vem com um conector USB, então, rapidamente, tu vai plugar ele no teu computador e com um software somente, né? Somente com a IDE, interface de desenvolvimento do Arduino, tu já é capaz de visualizar ele funcionando. Eu brinco sempre, né? Ele é um brinquedo que já vem com pilha. Ele já tem um LED que tu vai fazer ele piscar e modificar o comportamento. Então, rapidamente, tu já consegue tomar ações na eletrônica. E sem perceber, tu vai aprendendo. Vai aprendendo a eletrônica e a programação, né? E se desenvolvendo. E quando vê, tu está abrindo a tua cabeça, tu está... As tuas ideias, aquilo que tu pensou e estava tão importante, começa a ser possível, né? Não é fácil. É possível. É diferente. Mas antes do Arduino, eu diria que era quase impossível. Era muito distante. E com ele ficou muito mais próximo. Sim. Essa descrição que tu faz é bem o que aconteceu comigo, né? Quando eu conheci o Arduino em 2016, quando nos apresentou a tecnologia, antes disso eu tinha trabalhado só com placas de aquisição de dados, né? E consegui controlar até motores de passo, mas tinha um PIC, né? Um microcontrolador, que era outra pessoa que programava, né? Para eu poder fazer isso, um protótipo de robô, né? E era tudo muito complicado, realmente, comparado com o Arduino, né? A gente sofria bastante, né? Agora está bem simples. Não, e vamos dizer assim, no mercado livre, uma placa dessas, tu adquire com 30, 35 reais, né? E as tecnologias eram em torno de 300, né? 300 reais. Isso se tu não tivesse no ambiente industrial. Se tu tivesse no ambiente industrial, tu poderia estar aí em mil, dois mil reais muito facilmente, né? Então, para tu adquirir esse conhecimento, tu tinha que partir de investimentos grandes, né? Agora não, agora tu pode, inclusive tu pode fasear o teu investimento. Ou seja, tu pode começar com uma placa de 35 reais, depois tu adquire um motor que vai custar 20 reais, né? E aí tu vai agregando conhecimento. Então, esses fatores que tornam o Arduino, assim, ele é um frenesi, né? As pessoas conseguem vislumbrar que o seu projeto é viável, né? E na medida que tu for adquirindo o conhecimento, realmente, o projeto vai nascendo, ele é viável. Perfeito, perfeito. Ô, Cristiano, uma pergunta para ti. Gostaria de trocar uma ideia contigo e com a audiência também. Eu fiz uma pesquisa mais cedo sobre o termo Arduino no Google, tá? Afim de te entender os resultados e o quanto ele realmente é pesquisado, tá? Nessa busca, o resultado foi de 118 milhões. Esse foi o resultado encontrado. Na tua opinião, assim, Cristiano, a que se deve essa tremenda popularidade do Arduino, tá? E gostaria até de complementar mais um detalhe nessa pergunta, que é o quê? Tu comentou um pouquinho sobre a facilidade dele. Sem dúvida, é a porta de entrada. Só que também tem uma questão que muitos profissionais, alunos, estudantes, não são de uma área de eletrônica ou de elétrica, por exemplo. Eu cito o meu exemplo. Eu, como engenheiro mecânico, não tive uma fundamentação boa nessa área de eletrônica. E o Arduino foi a oportunidade para entrar nessa área e conseguir aí, sim, desenvolver um produto ou realizar. Porque, geralmente, quem é muito da área da mecânica ou é de uma área que não seja de eletrônica, tem grande dificuldade de criar o seu produto e colocar ele em prática. Geralmente, fica muito tempo na fase do projeto. Muitas vezes, o projeto não vai adiante porque o custo de um eletrônico ou de uma pessoa dessa área é elevado e o projeto morre ali. Então, eu gostaria só de complementar que nós temos essas duas questões. Uma da facilidade do uso que tu comentou e a outra desses profissionais que agora, sim, têm um meio de acessar a tecnologia e, de uma vez definitiva, construir seus projetos. É, e o que acontece? Hoje, como o conhecimento está bastante público, quando tu cria uma tecnologia e tu larga na mão do pessoal maker, dos entusiastas, e é uma tecnologia passível de ser desenvolvida, a gente tem uma infinidade de material gratuito, material acessível, material de pessoas que passaram o mesmo problema do que todos, né? Leigos, especialistas que começam a criar suas práticas e publicar isso. Então, como tu falaste, a quantidade de material relacionado ao Arduino que existe, publicado, é uma infinidade. Então, na medida que tu vai te aprofundando, pesquisando, criando conhecimento, ligando uma peça na outra, outra coisa que eu acho muito importante, antes de um produto final, tu tem um estudo de caso, tu quer saber se aquele teu produto, se aquela tua ideia, ela realmente vai ser aceita por outras pessoas. Então, o Arduino, ele possibilita, mesmo que tu não tenha algo perfeito para ser comercializado, ele possibilita que tu consiga criar teu lego, né? O conceito de juntar partes de um quebra-cabeça e apresentar para os teus possíveis clientes, ou teus possíveis investidores. Então, ele te aproxima muito do estudo de caso, né? Tu consegue materializar um estudo de caso. E aí, quando tu tem mecânicos que se entusiasmam com o Arduino, que passam a criar motores e peçam mecânicas para esse item, quando tu tem o pessoal do ITI, entusiasmado com o Arduino, que passa a criar software, interface, interface com ele para criar aplicativo, que realmente vira, toma uma proporção gigantesca, né? Vira realmente uma bola de neve. Porque a cada mês, a cada dia, tu sempre vai vendo algo novo. Alguém que criou ou uma shield, né? Uma shield que é o escudo que tu possibilita ter teclas e display, né? Ou uma interface com sensores. Então, ele realmente é uma bola de neve. Ah, tá ótimo. E até aproveito para dar uma dica para o pessoal, que geralmente quem está criando um projeto, tende a imaginar algo muito médio, muito grande de cara. Mas nessa etapa de aprendizado, ainda mais com o Arduino, é fundamental pôr em prática. Foi o que eu fiz. E é um sentimento, falando bem particular, meu, muito bom. Porque é um momento que você consegue pegar e concretizar algo que daqui a pouco projetou, que desenhou, que quer estudar uma viabilidade, e consegue aí sim fazer o protótipo. É um passo além do que a maioria dos profissionais fazem hoje. E é uma oportunidade barata também que nós temos de fazer, como o Cristiano falou, repleto de materiais. Então, é uma dica e um desafio também para vocês. Se vocês tiverem uma ideia, não precisa ser um produto muito complexo. Comecem pensando num projeto menor e realizem ele, porque depois de degrau a degrau, vocês vão criando projetos mais complexos. E quando vocês verem, vocês já vão ter condições de praticamente sozinhos montarem cada parte desse projeto. Vou fazer uma analogia com base nisso aí, Robson. Ele é tão gratificante e tão semelhante. Eu faço uma analogia à arte, a um pintor. Eu nunca pintei. Mas eu imagino que o prazer de ver um projeto finalizado é o mesmo prazer de um pintor ver um quadro finalizado. Porque realmente parece que aquilo é uma obra de arte. Então, e aí a mesma coisa em relação ao aprendizado. Tu não vai sair pintando algo idealizado, algo que as pessoas vão adorar. Tu vai sair pintando algo básico, algo para tu aprender a técnica. Mesma coisa, os projetos de eletrônica. Tu vai iniciar com algo mais básico, com algo que vai começar a te ferramentar, vai te dar aquele ambiente. Mas o prazer, depois, ao término, eu imagino que seja semelhante a uma música, a terminar um quadro, a uma coisa realmente relacionada à arte. Tanto que tem muito robista, muitas pessoas que fazem por hobby. Então, o prazer de jogar é muito análogo a isso. Parece realmente que tu está brincando. Perfeito. É bem isso mesmo. Tem até um depoimento de um aluno nosso que, de tão empolgado, depois dos primeiros protótipos, ele falou que virava noite fazendo os projetos dele. Então, foi um depoimento bem bacana, que nos deixou bem felizes também. De tão empolgado, ele começou a trabalhar em cima de Arduino, indo atrás de projeto, e nos contando que dormia quase pouco. Então, foi um caso bem bacana, que aconteceu bem recentemente. É legal. Nós vamos ter que criar alguns centros de ajuda para o pessoal que vicia no Arduino. Mas ainda é um vício bom. Tem que cuidar para não abandonar a família. Eu sempre brinco com o pessoal. Tá bom. Vamos avançar um pouquinho, então. Tu falaste ali antes em flexibilidade. Eu estava lembrando. A primeira vez que eu comecei a ver essas tecnologias integradas, a mecânica, a eletrônica, a informática, foi lá em Caxias, quando eu dava aula no Centro Tecnológico de Mecatrônica, década de 90. Só que aquela flexibilidade deles era muito rígida. Você tinha protocolos rígidos, a TI era muito, digamos assim, limitada. Você não conseguia mudar as coisas. Você tinha uma liberdade dentro de um aquário pequeno, digamos assim. Então, a criatividade estava ali cerceada por uma série de limitações mecânicas, eletrônicas e de informática também. E hoje a gente vê, nessa época, agora a gente tem a computação em nuvem, tem uma série de recursos, como tu mesmo falaste, Cristiano, essas comunidades de milhões de usuários, de todas as áreas, todos os domínios de conhecimento, usando o Arduino. Isso é uma riqueza tremenda. Então, quando tu vai montar um projeto, então, vamos dizer assim, tu tem uma plataforma, muitas plataformas gratuitas de software, por exemplo, o Circuit Maker, que é uma plataforma de desenho de circuitos eletrônicos. Boa parte do que é do Arduino, das placas, já está desenhada lá dentro. Então, realmente, tu começa a montar um quebra-cabeça para o teu projeto. Então, são muitas facilidades para tu adquirir o conhecimento. É um projeto colaborativo desses makers, esse pessoal que está integrado, a nossa audiência aqui que está escutando, o pessoal que quer fazer e se junta em comunidade para conseguir avançar. Então, acho que é pouco pacífico para aqueles que nos escutam que realmente o Arduino, para prototipagem, para testar as ideias, sem dúvida serve. Mas aí vem aquela outra questão que é um dilema. Além da prototipagem, será que para produto final ele serve? Até que ponto ele serve? Como é que a gente pode entender essa questão de usar para o usuário final, para o produto final, que vai a campo mesmo, que vai a trabalho, como é que seria esses cuidados aí nessa etapa? Esse é um ponto muito crucial. Mas ele também, como se quando tu vai construir uma casa, aquele 80% da construção da casa, ele é mais rápido, mais volumoso e mais fácil ali. Mas quando tu vai fazer o acabamento, que é quando tu vai entregar a casa, os últimos 20%, esse aí talvez requira mais conhecimento, mais profissionalismo. Mas assim, de novo, são conhecimentos públicos. Só que qual a grande vantagem? Quando tu chegar nessa etapa de finalização da tua ideia, do teu projeto, tu já experimentou o mercado, tu já conseguiu com que pessoas te apoiassem com financiamentos. Então, tu já está muito mais próximo. O projeto, ele te alimentou de informações. Agora, nada disso é inalcançável também. Então, vamos pensar o seguinte. A questão de um projeto profissional com o Arduino. O que eu sempre recomendo para as pessoas? O Arduino, ele não veio matar nenhuma tecnologia e nem substituir nenhuma tecnologia. Ele veio agregar tecnologia. Ele é uma ferramenta que, adicionado a outras ferramentas, vira uma solução. Então, vamos pensar assim. Qualquer equipamento eletrônico, e o Arduino não é diferente, o cérebro dele está no microcontrolador. O microcontrolador é o cérebro do Arduino. é o tomador de decisão. É onde a gente vai colocar a inteligência. Esse componente eletrônico, ele tem as suas fragilidades, independente da marca. No Arduino, normalmente, é o Atmel. O fabricante é o Atmel. Para que esse cara sobreviva à vida real, ao mundo lá fora, é importante colocar algumas roupagens nele. E aí, com essas roupagens, ele começa a ser profissional, a ser robusto. Então, a gente pode sair de algo assim, talvez caminhar para algo assim, profissional, ou intermediário. Então, é importante a gente saber que esse aqui é um primeiro passo, mas não de uma caminhada de 100 passos, de uma caminhada, talvez, de 4 passos. Mas ele começa aqui, vai tendo a agregação de ferramentas, e aí depois tu vai caminhando, sempre testando. Um projeto profissional, não pensa você que um carro, quando a gente dirige, ele não foi testado. Não pode pensar isso. Ele foi muito testado. Então, mesma coisa, um projeto que vocês possam vir a ter com o Arduino. Mesmo vocês colocando o Arduino, colocando óptico acopladores, que são componentes eletrônicos, à medida que o cara for aprofundando, vai estudando, colocando relés, uma fonte bem projetada, mesmo com isso, tem que testar. Tem que testar. Entendeu? Porque ele pode funcionar bem em uma aplicação, pode não funcionar tão bem em outra. Então, qualquer projeto, seja ele mecânico, eletrônico, informática, tem que ter teste. Tem que ter teste. Ninguém garante sem teste. É, nós... Não, pode continuar. Então, assim, o Arduino, ele tem um microcontrolador que é profissional, que é comercial, comercializado, que a gente pode comprar ele, e pode soldar nos nossos projetos, tá? Mas não sem projeto. Tem que ter projeto. Tem que ter projeto. Sempre projeto e teste. Ok? É, o que você falava aí, nós temos utilizado o Arduino junto a sensores de tensão para identificar se máquinas estão ligadas ou desligadas, né? Isso está na ideia aí de fazer o controle da eficiência, né? O tempo efetivo de produção ou não de equipamentos, né? E a gente sofre muito com ruídos eletromagnéticos, né? Motores que ligam e desligam no ambiente. Então, a gente sempre tem que testar no ambiente para garantir que naquele ambiente a solução ficou homologada, né? Mas com a experiência, a gente acaba já ganhando esse know-how aí para poder passar por essas fases. Deixa eu trazer. Se cada um de nós hoje tiver uma mensagem quando for fazer um projeto para aplicar na indústria de sempre isolar potência e sinal, talvez nem faça tanto sentido agora, mas o cara decorou assim, não, o professor Cristiano falou uma vez que quando eu for fazer um projeto profissional eu preciso isolar potência e sinal. Se gravar essa frase tem grande chance do projeto sair certo. Então, aí, claro, para cada aplicação descobrir como, por exemplo, o caso de Mediteão, como tu vai garantir que o sinal de tensão de 380 volts não vai chegar perto do Arduino. Ah, então vai ter um transformador que vai transformar de 380 para 2 volts e aí depois, e isso vai estar isolado, né? eletricamente e aí com isso vai tornar o teu projeto industrial, robusto e profissional. Então, sempre tem esse conceito. Quando eu faço para isolar, aí depois vai vir outras pessoas. Ah, mas o que é potência? Isso que eu digo, não se preocupa antes. Ao longo do aprendizado e do projeto, tu vai buscando essas informações e dos testes também. Não, perfeito, perfeito. Cristiano, o pessoal que começa a estudar Arduino, e eu já escutei muito, tu deve ter escutado ainda mais, né? O pessoal sempre questiona qual que é a melhor forma de iniciar o aprendizado, tá? Por que isso? Porque o Arduino, ele serve para projetos finais, mas as pessoas não sabem por onde começar, que projeto começar, tá? Então, poderia falar para nós, por favor, em que áreas, que projetos que a gente poderia aplicar o Arduino, por exemplo, eu consigo aplicar na agroindústria, eu consigo aplicar na área metal-mecânica, porque, na minha opinião, quando o aluno está estudando, se preparando, e ele tem um objetivo concreto, um projeto, fica mais fácil. Então, talvez, o teu esclarecimento de aplicação em áreas possa mostrar um caminho aí para a audiência e lançar algumas ideias, que eles possam pensar em criar algo para ter essa introdução no aprendizado do Arduino. É, eu diria duas, o começo sempre, quando a gente vai conhecer uma tecnologia, fazer uma analogia entre informática e eletrônica, é, em eletrônica, quando a gente acende o LED, a gente conquista o mundo, tá? Então, quando a gente aprende a comandar uma luz, a gente começa a entender que a gente começou a aprender. Assim como em informática, o Hello World, quando eu faço o comando Hello World, tá aprendendo também aquela linguagem de programação. Agora, o que é importante, né? Como tu falaste, a gente pensar grande e agir localmente. Então, a gente pensa no projeto como um todo, detalhando o projeto, tudo o que eu quero naquele projeto, mas depois vai agindo gradativamente, passo a passo, agir pequeno. Pensa no projeto como ele grande, separando em etapas, 10 etapas, 20 etapas, mas depois, quando tu for fabricar ele, tu agir passo a passo e começar entrando com o conceito de entrada digital, saída digital, entrada analógica e analógica. E aí eu diria o seguinte, o Arduino, ele é público. O Arduino, ele é para todos, para todos. Então, assim, não tenho para investir, compra uma placa, pelo menos, uma placa de Arduino, só isso, começa com 30 reais. Hoje, tu vai conseguir no YouTube material gratuito com primeiros passos, com passos intermediários, esses passos de conhecimento sempre linkados ao teu projeto final. Então, o projeto vai ter entrada digital? Vai. Então, começa a aprender isso. Vai ter saída analógica? Vai. Começa a aprender isso. Vai ter comunicação Wi-Fi? Começa a aprender isso. Ok, então, tem um pouco de recurso. Tem um pouco mais de recurso, ou conseguimos recurso. Imagina o seguinte, um curso de Arduino, na plataforma Udemy, custar 35 reais. 35 reais. Entendeu? Então, tu tem uma placa, depois tu tem um curso com toda uma metodologia, né? Um curso que está sendo bem avaliado por um valor muito baixo. Então, também é uma ferramenta. Então, assim, se tu quer aprender Arduino, com certeza tu vai conseguir. Com certeza vai conseguir. Ah, adicionando, não tem dinheiro nem pro curso e nem pro Arduino. Tem o simulador tá? O Tinkercad, o Tinkercad tem um simulador com muitas ferramentas de simulação do Arduino que já dá pra aprender a programar, aprender os primeiros passos, né? Até pra testar se aquele conhecimento realmente é o que o Cristiano tá falando. Ele é público, ele é amigável. Então, tem até, dá pra começar a aprender sem gastar nada. Tempo, sempre. tempo tem que gastar, tá? Mas, recurso financeiro não é necessário. Não é necessário. Cristiano, nós temos duas formas de aprendizado. Não sei se a audiência já percebeu isso, né? Uma é o que a maioria faz, que é o que? Nós temos milhares de materiais disponíveis sobre Arduino, muitos. Então, é um caminho ir atrás desses materiais e estruturar. Estruturar uma forma de pensamento e como esses projetos podem ser feitos. Tem um outro caminho também, até que tu citou, né, Cristiano? Do treinamento ali, o treinamento que tá na plataforma da Udemy, que ele tá de uma forma estruturada. Então, é um atalho também e é uma outra dica aí pra audiência, porque em vez de coletar daqui a pouco muitos materiais na internet de formas isoladas e de fontes isoladas, algumas pessoas acabam de vez em quando desanimando ou daqui a pouco criando uma confusão, porque elas têm que primeiro organizar esse monte de ideias. Então, nessa etapa do aprendizado também é importante ter uma estruturação do aprendizado. Por exemplo, no curso da Udemy com o Cristiano, é o mesmo instrutor durante todo o treinamento fazendo evoluções graduais. Então, isso facilita muito o entendimento e com isso a motivação também está sempre levada e o projeto ele evolui realmente. Então, é bom quem está estudando ter essa percepção que muitas vezes... Eu comento até que esse curso nosso do Udemy ele nasceu de aulas presenciais, um curso presencial que a gente tem na empresa. Eu comento que muitas vezes eu acho o curso do Udemy melhor que o presencial, porque eu posso detalhar, porque eu tenho tempo infinito, eu não tenho mais as 4 ou as 8 horas do curso presencial, eu tenho tempo infinito ali, onde eu posso detalhar muitas coisas. Então, eu costumo dizer assim, e outra coisa, o curso do Udemy pode voltar à aula, pode acelerar aquilo que tu sabe, pode voltar para ver a explicação, ainda pode fazer perguntas na plataforma, então, eu já estou me convencendo que o Udemy ainda pode ser melhor que o presencial, em alguns casos. É bem isso mesmo, vale a pena, tá? E como ponto marcante, eu sempre deixo como ponto de reflexão, é isso mesmo. Eu, hoje em dia, se eu tiver que perder um, dois dias pesquisando sobre um assunto, de Arduino ou de outra área também, e daqui a pouco eu tenho uma fonte, né, que não seja tão alta, que não seja tão cara, eu acabo optando por essa opção, porque nós conseguimos aprender mais rápido, de uma forma estruturada, e colher os frutos também antes. Então, é bom sempre ter essa comparação, de escolher um caminho que realmente é mais eficiente em todos os sentidos, não somente no preço. É, e o nosso curso, ele está muito voltado, eu costumo dizer também que ele não é muito lúdico, né, ele sai um pouco da nossa robótica que está se abordando muito na escola. Ele realmente, ele está voltado mais para um viés profissional, para o pessoal que está voltado a querer criar algum produto ou automatizar um processo, né? Então, a gente aborda no nosso treinamento também, essas questões eletrônicas que vão dar robustez ao projeto. Vou citar um exemplo para o pessoal entender o que eu estou falando, vamos ver se dá para enxergar aqui. Esses componentes aqui, ó, eles são isoladores eletrônicos, tá? Para vocês terem uma ideia, eles isolam a potência do sinal por luz. por luz, é a luz que comunica o sinal de entrada e de saída, não tem contato elétrico. Isso transforma o nosso projeto em projeto robusto. Quem conhece o controlador lógico programável industrial vai ver que eles são cheios desses componentes. Isso faz com que o equipamento e o projeto seja profissional. E o nosso curso, ele tem esse guiaz, ele vai levar, a ideia é fazer com que a pessoa, não vou dizer que o curso também ele vai fazer com que tu construa qualquer ideia, mas ele prepara a base para que você consiga levar a sua ideia para um nível profissional, um nível de aplicação profissional. Ainda no comentário do curso, vocês falando que realmente é melhor que a aula presencial, eu acredito que sim, porque até todo aquele material foi editado, nós colocamos os melhores trechos, o Cristiano teve que regravar algumas vezes, para que a explicativa ficasse mais clara, mais fluida, todas boas, mas nós tivemos a condição de escolher o melhor momento, e isso foi a marca que a gente deixou lá na plataforma e que realmente deu todo esse sucesso. Então, esse cuidado de uma aula gravada sempre acaba sendo maior do que de uma aula presencial, que se beneficia do contato social, isso é bem importante, mas que, enfim, por ter essa liberdade do momento estava na metodologia falhando um pouquinho, né? Então, isso eu me lembro também que aconteceu. Bom, mas tem mais uma perguntinha aqui em relação ao que eu estou estudando, né? Da indústria 4.0, eu queria saber do Cristiano, eu tenho a minha visão, mas ela é mais um cara da área da mecânica que programou bastante, né? Em várias línguas. Agora, estou me especializando em Python e linguagem R para a ciência de dados, né? Com os parceiros lá de fora, indianos, americanos, canadenses, mas, enfim, dessa questão da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, quais são as relações que tu acha que isso tem com o Arduino, né? É, a indústria 4.0 ela tem sido abordada com alguns, alguns conceitos, né? pontuais, mas no final o que se quer, né? É colocar o pedido na loja e que esse pedido sem uma interferência humana, né? Ele caia na tua casa, ele chega na tua casa, né? De alguma maneira, tudo que tem, tudo que viabiliza essa ocorrência tem a ver com indústria 4.0. Então, eu vejo o Arduino em todos esses gaps, em todos esses locais, tanto no chão de fábrica, medindo as condições da máquina pra realimentar os sistemas daquela fábrica, né? Quanto na loja, onde a pessoa vai estar fazendo o seu pedido e esse pedido tem que chegar lá na fábrica e lá sair uma ordem de produção, essa ordem de produção casar com uma ordem de venda, casar com um rastreio, inclusive no sistema logístico, né? Então, identificar equipamentos, rastrear o transporte, rastrear o que foi produzido. O Arduino, ele vai em todos esses meios, porque a grande diferença também que eu vejo do Arduino em relação à tecnologia industrial existente hoje é que pra tu colocar um sistema de RFID, por exemplo, num CLP ou um leitor de código de barras num hardware industrial, tudo isso é muito moroso, depende de itens que sejam homologados por grandes fabricantes. O Arduino, ele acelera isso, ele faz com que, pô, antes de eu gastar 20 mil, será que se eu colocar o Arduino com leitor de RFID, ele já não vai viabilizar um leitor de código de barras, então ele, o Arduino, ele tá em todos esses meios, ele vai tá lendo código de barras, ele vai tá lendo tags de RFID, ele vai tá enviando mensagens via GSM, com SIM card, com GPRS, então o Arduino, ele tá em todas essas esferas, ele vai tá fazendo interface com IHM, touchscreen industrial, tudo ele, ele pode tá sendo inserido como um viabilizador, como um acelerador, né, da indústria 4.0. É bom que eu vim falar, porque isso não foi combinado entre nós, mas eu tenho a mesma ideia, né, só que eu tava pensando que eu estaria talvez superestimando as capacidades do Arduino, né, e aí tu me traria pra terra, né, não, não é tudo isso, mas tu me afortou o que eu já pensava. O importante, por que que o Arduino também, ele tá sendo tão pulverizado, né, porque ele não nos limita, porque o que que acontece? O conceito do Arduino, que tá relacionado ao software e ao hardware, tem hardware de diferentes especificações que eu trabalho no mesmo software. Então, vamos dizer o seguinte, eu tenho o Arduino com oito pinos, eu tenho o Arduino com quarenta pinos, eu tenho o Arduino com Wi-Fi, eu tenho o Arduino com GSM, então ele não fica te limitando, ele não tá dizendo assim, ó, tu é obrigado a usar minha plataforma e daqui tu não sai. Não, muito pelo contrário, existem tecnologias, por exemplo, o ESP8266, que é especializado em Wi-Fi, ele é programável na ideia do Arduino, então, no mesmo ambiente, eu posso transitar em diferentes tecnologias, né, então, isso que eu vejo que ele, existe uma, quase que uma ausência de vaidade no Arduino, né, é quase um convite pra dizer, não, tu criou uma tecnologia, tu não tem o software, se tu vier comigo aqui, eu ajudo e dá pra programar no meu software, né. Mas é uma tendência, né, isso aí, porque tu fala assim, eu me lembro que quando eu comecei em TI, década de, final de 80, início de 90, a gente ia comprar memórias da IBM, elas constavam o triplo, né, de uma memória comum. Hoje ninguém mais consegue impor a sua marca, né, e elevar os preços, porque antes se fazia isso, né. Agora, tô falando assim, é o que eu vejo que realmente está acontecendo, né, os preços estão baixando, é quase um freeware de hardware, né, o que viabiliza não só pra CNPJ, as pessoas jurídicas, mas pra pessoa física, poder pegar ali, o garoto de 15 anos que quer programar, ele tem 40 pilas, ele vai lá, compra e começa a brincar, né. Aliás, essa agorizada tem uma facilidade tremenda, e isso tem a ver com as origens do Arduino, né, surgiu na escola, a educação. E a agorizada, é que, né, como tu tá dizendo, tu precisava de memória RAM pra tu desenhar no CAD, aí tu tinha que entender de memória RAM, mas na verdade tu queria desenhar no CAD. Essa agorizada não precisa mais disso, eles podem focar em fazer o seu jogo, ou jogar o seu jogo, eles não precisam mais ficar gastando esse tempo, né, eles são mais focados no resultado, no produto final, que é isso que todas as pessoas querem comprar, as pessoas, não importa muito como foi feita a roupa, o que importa mais é a qualidade daquela roupa que foi feita e de como ela é, né. Sim, sim, e esse aspecto lúdico aí é um tremendo motivador, né, quando o aluno, o profissional, além de conseguir o resultado, ele é quase um videogame, ele se diverte com as tentativas, e a evolução rápida que ele tem, porque é muito rápido mesmo, né, isso é o tremendo motivador para a pessoa se empenhar e conseguir dominar essa tecnologia, né. É, fica até difícil quando a gente vai fazer uma campanha de marketing digital, definir a persona, né, porque ela vai, a gente tem alunos numa mesma sala de 12 a 60 anos e é comum isso, né, porque todo mundo consegue atender a sua motivação, atender os seus motivos, né, é muito gratificante isso também, ver nesse tipo de tecnologia, né, numa plataforma que ela, realmente ela, ela é popular, ela diz, não, pode vir que, de alguma maneira, tu vai aprender algo que vai te agregar valor, que vai te ajudar, é interessante. Ah, perfeito. Ô, Cristiano, e pensando assim mais numa visão de futuro, tá, vamos fazer uma simulação aqui, pensando 5, 10 anos na frente, tá, tu que está muito envolvido com todos os tipos de tecnologias, tá, qual que é a tua opinião sobre o futuro do Arduino para, digamos, daqui 5, 10 anos, nós temos novas tecnologias que talvez se igualem ao Arduino para esse tipo de aprendizado, ou o Arduino ainda vai aumentar ainda mais exponencialmente esse uso que ele tem hoje, qual que é o cenário que tu vislumbra? Conta um pouquinho para nós. Ok. Cara, eu vejo duas, eu vejo dois, dois caminhos, tá, a tecnologia, ela é sempre voraz no crescimento dela, né, e na, e deixar as coisas obsoletas, tá, isso é um ponto, isso vai fazer com que o Arduino, e lá no site do Arduino é comum a gente ver cada vez mais novas ferramentas sendo agregadas, novas tecnologias com uma velocidade maior, com uma performance maior, tá, então, o Arduino, ele vai se atualizando, ele vai, ele vai se tornando até, ele vai criando umas raízes que vão ser segregadas a alguém que estudou mais ou se aprofundou mais, esse é um lado, tá, agora, o lado do dia a dia é o seguinte, é, chega um ponto a tecnologia que a performance ela não é mais tão requerida, tá, ou seja, eu preciso controlar a temperatura, eu preciso controlar a nível, eu preciso saber se o meu trator, ele tá passando aonde foi programado, e essas coisas não exigem muita performance, então, o aumento tecnológico que tá acontecendo não é necessário nessas, nesses locais, né, como a gente viveu no passado, nós mais old school, a gente viveu no passado que o hardware tava sempre correndo atrás do software, sempre que tá trocando teu computador, né, que não cabiam as coisas, hoje em dia o software é muito mais uma demanda de jogo, uma demanda usual de todos, né, algumas pessoas específicas precisam de um computador muito tecnológico, mas via de regra, computador com alguma especificação mediana atende a maior parte do público, isso também acontece com a tecnologia, então o Arduino mesmo com baixa especificação, ele vai atender 80, 90% dos projetos que a gente vai demandar no dia a dia, vai ser na criação de peixe, vai ser na criação da nossa plantação, vai ser num, numa hidroponia em casa, né, então, vai ter aplicações que exigem alta performance, mas 80%, 90% dos casos vão ser aplicações onde o nosso velho Arduino Uno vai tá dando show, vai tá atendendo nossas demandas, não vai precisar adicionar muitos pinos, esse aqui é o cara que vai atender grande parte das especificações de projeto, tá, isso ainda vai ficar um longo tempo, provavelmente nesses 10 anos, ainda vai tá se usando esse conceito, esse Arduino pra prototipar, depois o microcontrolador dele vai tá migrando pro projeto profissional, tá, mesmo a gente sabendo que existem grandes performances, tá, mas temperatura é algo lento, né, crescimento, velocidade em alguma, em algum deslocamento são variáveis que não requerem grandes performances, então ainda assim esse conhecimento ele vai surgir muito tempo, o que pode evoluir são as linguagens de programação, tá, o como se programa ele, isso sim tem um grande caminho, hoje, a linguagem de programação que foi criada pra ensinar crianças a programar é o sketch, então ele é bem um conceito de quebra-cabeça, então já tem uma série de emuladores aonde tu juntando quebra-cabeças tu consegue nascer uma lógica na linguagem do Arduino, na linguagem C, que é a linguagem nativa dele, né, então a linguagem, a programação vai evoluir bastante, eu acredito que a gente, nada disso que a gente vai estudar daqui a 10 anos vai ter sumido, tudo vai servir como uma base de conhecimento. Excelente, Cristiano, e isso dá uma segurança também pra quem quer estudar e também um motivador, porque vai ser um conteúdo que vai estar constantemente sendo atualizado e ele vai continuar aplicando ao longo desses anos, tá, e um fator que eu acho também bem importante, não sei se o pessoal da audiência concorda ou se já pensou nisso, é que a defasagem tecnológica nossa no Brasil, ela tá, tá muito atrasada e isso acentua ainda mais o quão nós podemos aplicar automação com nível de Arduino, por exemplo, em casos reais na indústria. A maioria das empresas de pequeno, médio, forte, principalmente, tem um nível de automação baixíssimo e pra nós atingirmos um índice que seria razoável de produtividade, nós estamos muito distantes desse ponto. Então, isso mostra também que nós temos ainda um bom período de tempo, muitos anos, pra desenvolver soluções e chegar num patamar que a gente consiga ter processos mais rentáveis, processos mais rápidos, que torne também as empresas mais competitivas. Então, nós temos a visão também da tecnologia que vai continuar, mas também do quê? de oportunidade pra todos vocês que estão assistindo que a nossa indústria, as nossas empresas, elas têm grandes oportunidades de melhoria e isso dá certeza que se eu chegar hoje em qualquer empresa, se você for na sua começar a analisar os processos, tem como aplicar alguma automação com Arduino, tem como tornar aquele processo melhor e tornar a empresa mais competitiva também no seu produto ou serviço. Então, é um ponto de reflexão bem importante que nós temos um campo gigantesco de trabalho. Nós temos que começar a mapear essas áreas e aí sim vai ficar mais fácil a aplicação. Isso aí, a automação e a tecnologia, a inovação pode começar numa folha de papel onde a gente vai ter um processo ou uma produção com oito etapas e vai reduzir para cinco etapas e vai tornar mais rápido e ainda que em algum momento precisa de uma ferramenta que é um Arduino ou não precisa. Então, isso já é inovação. Isso é aumentar a nossa competitividade e aumentando a competitividade, a gente vai aumentando a possibilidade de investir e vai se tornando cada vez mais competitivo. Aí, uma bola de neve positiva. Ok. Pessoal, a princípio, vamos até as nove horas como a gente tinha combinado com o Cristiano, mas talvez a gente estenda um pouquinho dependendo do momento, sim. Eu estava olhando o chat aqui sobre algumas colocações do pessoal. Olha só, Cristiano, temos agrônomos aí trabalhando com o Arduino, pessoal da área da física, né? Então, está bem eclético aqui o nosso público aqui usando o Arduino. É o que a gente falava, né? Não é pro eletrônico, não é pro especialista em automação eletrônica, é pro público em geral que vai se adaptar sim com as características do Arduino. E alguém perguntava aqui, quanto de programação precisa saber para usar o Arduino? Porque eles sabem que é na base da linguagem C, né? Mas quanto precisa para poder já operar e trabalhar com o Arduino? Sim, sim. Algo que a gente aborda bastante respondendo às perguntas, A dificuldade de programar ela está mais ligada ao que a gente chama de algoritmo do que propriamente a linguagem em C ou em basic ou que seja na ligação de quebra-cabeça, tá? Ela está mais ligada no raciocínio lógico e sequencial. E ele quase vem como um plin, tá? Um dia parece que tu não sabe programar, nada faz sentido e no outro dia tudo começa a se conectar e a fazer sentido. Então é importante vocês entenderem que em C ou em qualquer outra linguagem ou numa macro de Excel, tá? O nome da linguagem nada mais é que a sintaxe, é o como eu vou escrever, é onde vai uma chave, aonde fecha a chave e isso a prática vai trazer. O desafio em nós, em vocês, tá em pensar no algoritmo, na sequência lógica, como que as coisas ocorrem. Isso é o grande desafio. Então, assim, tem muitas pessoas que gostam, quando vão aprender a programar, de decorar os comandos e de digitar eles com fluência, como se a gente estivesse na época da atilografia. Eu digo o seguinte, vamos usar o Ctrl-C e o Ctrl-V à vontade. a sintaxe, a forma como se escreve e aonde vão as coisas, a gente copia e cola. O importante mesmo é a gente saber o que copiar e onde colar e o que precisa alterar. se a gente souber essas três coisas, a gente faz um projeto talvez até sem saber programar em si. Então, o algoritmo, né? Claro, algumas coisinhas básicas tem que saber, que é, se uma condição for satisfeita, eu vou fazer tal coisa, se não, vou fazer outra coisa. Isso é o algoritmo. Esse é o desafio quando vocês vão aprendendo. Por isso que é importante que os treinamentos e as abordagens, elas atendam os diferentes níveis, porque isso é pessoal. Cada um de nós vai ter esse entendimento num determinado ponto. Então, não fica angustiado, continua fazendo o seu treinamento, continua praticando, que logo isso vai começar a fazer sentido e depois de um tempo tu vai rir daquele momento, vai dizer, pô, eu não entendia nada, nada fazia sentido e hoje eu tenho essa fluência, eu consigo fazer um código útil pra mim e o que funciona, né? Então, é importante sempre estar medindo o que vocês estão fazendo. Eu vejo muita gente quando vai programar em Arduino não medindo o resultado. O Arduino também ele é tão público e tão didático porque ele tem uma tela chamada monitor serial e ali quando o Arduino começa a imprimir as coisas pra gente, a gente vai vendo o que ele tá fazendo lá dentro, ele deixa de ser uma caixa preta, literalmente, né? Ele passa a ser mais transparente e fazer sentido pra gente. Então, o Arduino ele tem que ser essa ferramenta de ajudar a gente a entender algoritmos. Então, as lógicas de programação, tanto fácil for em C, tanto fácil for em blocos, quanto fácil for gráfico, mas o algoritmo, a lógica, esse é o desafio, tá? É isso que tu coloca assim, né? É um incentivo pro pessoal se aventurar mesmo e programar, porque às vezes a pessoa pensa eu tenho que ser um programador, eu tenho que ser formado em programação pra programar, né? E não é assim, né? E no mestrado que eu tô fazendo, os teóricos tão falando assim, que agora a gente tá passando pelo letramento digital, né? Quer dizer, todos nós temos que conhecer algo do que é informática, né? Do básico, assim. Porque é como na época dos nossos avós, por exemplo, eles não precisavam saber inglês, saber espanhol, eles não, né? Mas aí a coisa foi evoluindo, já nossos pais começaram a lidar com isso, nós precisamos saber falar e agora nós precisamos saber programar. Não saber tudo de C, não é isso, se você souber 1% ali do C, tu consegue usar o Arduino muito bem, né? Pro pessoal se aventurar, hoje pra usar o SolidWorks não precisa ser um engenheiro mecânico, um projetista mecânico, um cara inteligente, dedicado, vai conseguir com a orientação certa, né? Num tempo curto até dominar a ferramenta e fazer seus projetos, né? Então a gente tem que sair, digamos assim, da especialidade e encarar, no meu ponto de vista, né? Esse é o mundo mais genérico, assim, porque é assim que as coisas vão ocorrer cada vez mais na minha visão, né? Isso aí. Corrobaram o que tu falou, né, Cristiano? E com um objetivo, né? Porque na verdade, não aprender só por aprender, mas pra concluir algo, né? Pra materializar o projeto, né? Porque aquele é a motivação, né? E que o caminho seja gratificante, o caminho seja prazeroso, que a gente sinta que tá aprendendo algo que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Então acho que é por aí, independente do que a gente vai estudar, mas que a gente tenha um objetivo final, né? Materializar o projeto e é muito gratificante, é muito prazeroso, né? Ver um projeto materializado por ti, quanto mais se outras pessoas estiverem utilizando também, né? É incrível. É, isso aí tá mudando todo o ensino, né? Antes o professor, que era a fonte de todo conhecimento, pegava e empurrava toda aquela informação na cabeça do aluno, né? O professor ficava falando e o aluno escutando quase todo o tempo, né? Agora não, o ensino é baseado em projetos, né? Em problemas reais, o mais próximo da realidade para si, o que motivo, o que mobiliza todos os alunos? E é o profissional que faz a diferença, né? Dizia uma vez um gestor, bom é o cara que resolve, né? Então, assim, a gente precisa fazer, e os alunos estão sendo treinados para isso, a gente vê nossos filhos também, estão sendo treinados para resolver problema, porque o dia a dia é solução de problemas, né? Sim, sim, sim. É, os makers, Fab Labs, todas as comunidades, o GitHub, todo esse pessoal está se juntando para e não tem mais uma fronteira, assim, não, eu vou até aqui porque eu sou engenheiro mecânico. Cara, mas isso aqui é uma lógica simples aqui, não, não, isso aí é do outro cara lá que tem que dominar tudo de eletrônica para fazer isso, não, cara, isso aí o qualquer adolescente hoje consegue lidar no Arduino com isso, então a gente tem que ter a coragem de avançar, né? Porque a gente tem que programar, eu não me informei nisso, mas será que eu posso programar em ser? Pode, pode e deve, inclusive, né? Porque cada vez mais vai ser necessário isso, né? Deve, deve e vai conseguir, vai conseguir, cada um no seu tempo, cada um no seu tempo, mas vai conseguir, entendeu? As coisas vão fazer sentido, né? É porque a gente, a gente começa a fazer também naturalmente, porque o que que acontece? A gente roda um algoritmo todo dia, quando a gente levanta, a gente escolhe a roupa baseada num algoritmo, existe um programa dentro do nosso cérebro rodando, só que num primeiro momento, isso é desconexo do Arduino ao do C, a gente acha que são duas coisas distintas e não são, entendeu? A partir do momento que a gente vai avançando, a gente vai ver, não, basicamente eu tenho que colocar o que eu tô pensando dentro do Arduino, né? Primeiro, o acionamento, segundo, se a temperatura estiver acima de tal coisa, vai fazer tal ação, vai ligar o ventilador e isso eu vou ter que traduzir numa linguagem. É verdade. O que tu citou do Scratch, né? A programação em blocos, ela só evita os códigos, né? As letras ali, os números, mas a ideia é a mesma, o algoritmo é o mesmo, seja em bloco, seja em código. É, o código tá lá, o código tá lá, a sequência tá lá, a linguagem, né? A sintaxe, a formatação, que é distinta, né? A mentalização é outra, mas a lógica é a mesma. Perfeito, perfeito. Pois é, pessoal, estamos chegando aí no, não sei se o pobre só avançar um pouquinho, como é que fazemos aí, estamos chegando aí no horário, né? Estamos no horário e o que nós podemos fazer também para o pessoal, se tiver algum questionamento adicional, o pessoal pode nos deixar o e-mail deles no chat ali, tá? Nós respondemos e continuamos esse contato, nós teremos outro webinar ali em breve, nós já aproveitamos para comunicar você também e assim nós vamos lhe mantendo sempre atualizado, você pode deixar então o e-mail ali no ladinho, tá? Que nós vamos coletar todas as perguntas que ficaram no chat e mandamos todas as respostas para vocês e caso algo, haja alguma dúvida ainda, nós podemos ir conversando via e-mail, ok, pessoal? Obrigado, pessoal, obrigado por todos aí terem participado. Eu queria agradecer a todos aí, foi uma satisfação aí, deu um público bom aí pra pra noite, né? O pessoal tá cansado aí, às vezes quer ficar com a família aí, mas que bom que participaram, alguns já são nossos alunos aí no curso da Udemy, convidamos outros, até coloquei o link ali no chat, quem quiser se inscrever, pode testar o software por trinta dias, tá? Ou testar o curso por trinta dias, a maioria fica porque realmente as aulas do Cristiano são excelentes, tá? Então agradeço a vocês, faremos outros eventos pelo CONAEJ, tá? A gente vai estar convidando outros palestrantes, né? Pra falar de diversas áreas, simulação, áreas da engenharia, enfim, vai ter um repertório grande aí pela frente. Perfeito, tá, pessoal? Fiquem à vontade, então, pra nos contatar e dar esse ponto de partida no aprendizado do Arduino, tá? Caso tenha qualquer dúvida, não importa se é uma dúvida simples, nos questionem que nós vamos ter o prazer de responder, ok? Um grande abraço e uma ótima noite a todos. Um abraço, meu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado, tchau.